Agora, já estando com as duas faixas prontas, então, aqui você vê uma e aqui eu trago a outra, tá? Nós vamos trabalhar a costura. Aí, você vai precisar contar, aí na sua peça, tá? Você vai contar quantos pontos, deixa eu trazer aqui, ó, quantos pontos iguais a este, olha, um, aqui, ó, dois, aqui, veja, três. Então, quantos pontos iguais a este você tem na sua circunferência? E você vai dividir essa quantidade de pontos pela quantidade de pontos que você colocou na sua faixa. Então, eu vou dar um exemplo, olha, aqui na minha eu coloquei duzentos pontos, tá? Então, eu tenho duzentos pontos na faixa e cinquenta pontos iguais a este, ó, um, dois, aí aqui você conta um, três, aí aqui você continua, olha, quatro, cinco, percebe? Você vai contando os pontos que vai receber costura. Bom, então, com duzentos pontos aqui, eu obtive aqui cinquenta pontos para costura. Então, eu divido duzentos por cinquenta, vai me dar quatro. Então, isso quer dizer que a cada quatro pontos da minha faixa, então, assim, ó, vou pegar aqui do início. Então, vamos trazer só um pouquinho aqui, ó, um, dois, três, quatro. Aqui eu vou fazer uma costura, aí eu conto de novo, um, dois, três, quatro. Aqui eu faço outra costura, percebe? Então, a cada quatro pontos da tira, um vai ser pego aqui. Isso vai acontecer dos dois lados, é frente e verso. Nós trabalhamos as faixas juntas, tá? Então, aqui eu só estou unindo a faixa, colocando junta, tá? Então, assim, até, se você preferir, você pode utilizar alfinetes pra te ajudar a prender, tá bom? Então, você vai encaixar a sua faixa, eu vou abrir aqui porque eu só quero um lado por enquanto. E aí, eu vou girando a minha peça pra conseguir fazer essa costura, né? Mais aqui pra você ver. Então, eu vou ter que colocar uma tira embaixo, veja, é assim. Uma tira fica embaixo, colocando, sempre alinhando, o ponto que vai ser costurado à base da sua tira. Isso tem que acontecer. E você vai organizando. Pra ficar melhor, eu vou colocar mais aqui na ponta, ó, tá vendo? Tô colocando na ponta, porque assim eu consigo me orientar melhor. E aí, eu pego a outra tira e eu coloco em cima. É na mesma posição. Percebam o que que acontece? Então, vira um sanduíche, ó. Tá vendo? É isso aqui que vai acontecer na base. Tudo bem? A partir desse momento, você já tem condição de começar a costurar. Para me auxiliar, eu vou colocar aqui um pouquinho de alfinete, só para que eu consiga manusear e tentar que não saia da posição, porque eu preciso mostrar pra vocês. Então, deixa eu colocar aqui um alfinete. A gente tenta prender aqui um pouquinho, porque é muito vazado, né? Então, é complicado essa coisa de prender. Aí, com a agulha de tapeceiro, já com o fio pronto para a costura, eu aqui estou optando por trabalhar fio duplo. Então, veja só, eu passei dois fios, tá? Na hora que eu dobro ao meio, eu obtenho quatro, né? E estou utilizando a cor da minha faixa. Então, tô usando o branco aqui. Se você quiser fazer a costura com fio simples, tudo bem, tá? Não tem problema, não. Então, veja, vou tirar aqui pra eu poder segurar e você poder ver. Olha, eu preciso prender o ponto de trás, o ponto da frente e este miolo aqui, ó. Deixa eu abrir, porque eu quero te mostrar bem legal, tá? Ó, este miolo aqui. Este ponto, tô pegando pra você ver, amiga. E este ponto, ó, assim, aqui, ó. Eu tenho que prender isso aqui, tá vendo? Então, eu começo por trás. Olha aqui a situação, ó. Pego o ponto de trás e eu vou fazer um nó já no pontinho de trás, tá? É ele que eu vou usar para manter preso. Tá vendo aqui? Eu vou fazer já um nozinho aqui. Fica aí, amigo. Aqui, ó, um nozinho básico, porque vai ficar por dentro, tá, gente? Então, você pode deixar aqui, ó. Você vai pôr assim por dentro, tá vendo? Então, peguei, a parte de trás tá presa. Agora, eu preciso pegar o que eu realmente quero prender. Então, eu quero prender aqui, veja só, e aqui. É isso daqui que eu quero. Passo e pego, ó, tô pegando aqui, eu já vou começar a fazer a minha costura. Ela vai começar a acontecer, ó. Tá vendo? Tá na base, hein? Isso que você tem que prestar atenção aí. E eu vou pegar o primeiro ponto aqui do outro lado. Ó a situação. Tá vendo aqui? Olha lá. Tá aqui. Viu? Aí, eu preciso pular quatro pontos. Então, agora que eu já tenho um preso, eu vou soltar pra eu poder contar os quatro pontos. Quatro pontos não são presos aqui. O próximo ponto a receber costura está aqui, ó. Vou alinhar pra você ver. É este aqui, ó. Olha. Tá vendo aqui? É este aqui que vai receber a costura. Então, mantendo o alinhado, isto aqui é muito importante, mantendo seguro, né? Nós vamos contar quatro pontos. Então, eu vou passar a agulha pra trás. Veja, ó. Passei em um ponto e eu estou vendo se eu peguei atrás corretamente. Peguei, ó. Eu passo por um. E faço assim. Agora, eu vou fazer o vai e vem, tá? Porque eu não posso costurar isto aqui ainda, tá? Tem que esperar. Então, viro o avesso pra eu poder me achar, né? Eu vou passar pelo segundo e vou ver se eu tô pegando o segundo aqui na frente, ó. Tá vendo? Peguei. Passo aqui. E sempre você vem aqui, olha, e observa. O próximo ponto é este aqui que vai ser costurado. Opa, aqui, ó. Esse aqui, tá? Aí, novamente, ó. Mais um ponto pra trás. Aqui. Só não faça nó, tá? Vai fazendo o vai e vem sem fazer nó. E o próximo tem que ser costura. Então, eu já vou abrir aqui pra eu conseguir ver, ó. Vou pegar por trás. É o ponto só atrás por enquanto, ó. Peguei, tá? Trago ele pra fora. Aí, eu venho aqui, aonde tem costura. Olha a situação. Então, prendi aqui. Agora, é aqui. Vem cá, amigo. Sempre alinhando, tá? Como eu não posso manter esticado, você aí vai poder manter. Eu não posso esticar porque, se não, como é que eu vou mostrar pra você, né? E aí, ó, eu pego o ponto que vai receber a costura. Aqui, ó. Passo pelos dois, porque tem que passar pelo de trás, ó. São dois, tá vendo? Eu tenho que passar pelo de trás e pelo da frente. Ó, peguei. Trago também aqui. E já tá costurando, hein? Aqui. E eu venho aqui na frente novamente. Olha lá, aqui. Olha lá. Tá vendo? É assim que a gente faz a costura. Novamente, eu vou contar quatro pontos sem costura. Novamente, porque é de quatro em quatro. E aí, eu conto aqui, ó. Passo pra trás por um ponto. Aqui, veja só, você aí vai acompanhando. Passei um, tá? Agora, eu vou separar pra conseguir ver aqui atrás quem que eu tô pegando. Deixa eu ver aqui. Aqui. Passo por dois. Olha lá. Passando por dois. Passando por três. Aqui. A volta, eu já tenho que costurar, hein? Passei por três. Agora, eu passo pelo quarto. Aqui, ó. Então, eu vou trazer aqui. Pera aí. Aqui. E eu vou novamente costurar. Viu que eu só peguei um, né? Na hora que eu vou costurar, eu só pego um lado. Que é pra eu poder trazer novamente a minha faixa. Ó. Eu preciso encontrar o que vai ser costurado, né? Pra eu poder alinhar e costurar. Então, tá aqui, ó. Esses dois pontinhos vão ser costurados. Passo por eles. Olha aqui a situação. Eu já deixo bem alinhado aqui dentro. A gente vai arrumando, né? E passo por aqui. Olha lá a situação. E aí, eu trago. Trago a costura acontecendo. Olha lá, ó. E vai ficando preso. Deixa eu abrir. Olha aqui dentro, ó. Ficando tudo preso. Viu? Bom, isso é o que eu tenho que fazer no contorno inteiro. Eu vou fazer a costura toda e depois eu volto aqui. Porque antes de nós fecharmos as bases, eu vou mostrar pra vocês uma possibilidade. É você quem vai definir se você usa ou não. Deixa eu fazer o meu contorno todo e eu já volto aqui. E aí, eu vou fazer o meu contorno todo. Obrigado.